Boas pessoal, aqui é o RICE e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje o vídeo que vos trago é sobre como conseguirem encontrar muito mais facilmente os 10 carros da lista de exportação exóticas. Pois é, muita gente não sabe, mas para estes 10 carros existem 100 lugares onde eles podem fazer spawn. E estes 100 lugares estão espalhados pelo mapa todo. Daí muitos de vocês terem bastante dificuldade em encontrar os carros desta lista. Principalmente por não fazerem ideia de onde é que são estes lugares ou o que realmente precisam de fazer para ser mais fácil de os encontrar. Mas é para isso mesmo que eu estou a fazer este vídeo, para vos ajudar nisso mesmo. Ora, para meio que tudo vocês têm que ir ao menu de interação, vão a opções de ocultar, depois vão a outros. E na parte onde diz frete aéreo, vocês têm que ter esta opção em exibir. Eu não gostei de explicar o porquê disto ser preciso, mas está aprovado pela comunidade e os carros aparecem muito mais facilmente se vocês tiverem esta opção ativada. Segundo, eu vou deixar-vos aqui um mapa com todos os lugares onde estes carros fazem spawn. Se vocês quiserem, pausem este vídeo e tirem aqui uma print screen. Ou então se preferirem, eu vou deixar no primeiro link da descrição o link para este mapa. Que diga-se de passagem que está um trabalho espetacular. Porque vocês nesse link, não só vão ter acesso a esta lista dos 10 carros. Como basicamente tem lá todos os locais de todos os itens colecionáveis do jogo. Basta apenas selecionarem quais querem ver. Ou seja, isto também vos vai dar jeito para outros prémios que vocês queiram desbloquear. Tal como vos estou aqui a mostrar, basta vocês escolherem o que querem que apareça e tenha a vida muito mais facilitada. Neste caso, vamos ter aqui só ativo os carros das exportações exóticas. Pronto, isto é então a segunda coisa que vocês precisam de fazer. Em terceiro, façam esta procura numa sessão privada. Porque fazerem isto numa sessão pública ou com muitos amigos, vocês correm o risco de alguém encontrar o carro primeiro que vocês. Por isso, para evitar que isso aconteça, o melhor é vocês estarem sozinhos. A não ser que estejam com um amigo que já tenha encontrado os 10 carros. E esse amigo que te queira ajudar a concluir essa lista e a desbloqueares o prémio. Nesse caso, toda a ajuda é bem-vinda, né? Quarto, de preferência, usem sempre um veículo aéreo. Porque dessa maneira vocês vão conseguir andar muito mais baixo pelo mapa. E basta voares baixinho que mesmo ainda estando longe do ponto azul, ele vai aparecer à mesma no mapa a longa distância. Eu aconselho vocês a usarem uma opressora MK2, porque é sem dúvida o melhor veículo para vocês voarem baixinho, sem correr o risco de baterem postos ou prédios e explodirem. Obviamente também podem andar de helicóptero ou avião, mas torna-se muito mais complicado andarem pela cidade e já sabem o que é que vos pode acontecer. Mas se não tiverem uma MK2, usem então um desses veículos, mas com bastante mais cuidado. Em último caso, podem sempre usar um carro, mas obviamente isto vai demorar muito mais tempo. E tenham em atenção que os pontos azuis que vos podem aparecer, também podem ser dos guardas da ilha de Caio Perico. Como vocês estão aqui a ver, numa das vezes que eu andava pela cidade e pensava que até tinha encontrado mais um carro sem querer, afinal era um dos guardas a dormir. Neste desafio existem dois prémios distintos para esta lista de carros exóticos. Uma é o prémio de encontrar os 10 carros, e não precisa de ser todos seguidos, podem encontrar um por dia ou um por semana, é igual. E o segundo, um prémio de encontrar os 10 carros da lista em 24 horas da vida real, ou seja, tem 24 horas da vossa vida para encontrar os 10 carros. Portanto, se o vosso objetivo for esse, acreditem que este vídeo vai vos facilitar muito. Mas obviamente isto mesmo assim não é garantido. Vocês consigam encontrar todos logo à primeira, e é aqui que eu vos dou então a última dica. Caso já andem à procura há bastante tempo, nos locais marcados no mapa, e simplesmente não vos aparecer nenhum carro, o melhor que têm a fazer é mudar de sessão e iniciar de novo a vossa procura pelos carros que vos faltem. Porque muitas vezes as sessões podem estar bugadas e não estar a fazer spawn nenhum carro naquele momento, por isso o ideal é mesmo mudar em sessão. Manos, com isto tudo, eu espero muito sinceramente que isto vos ajude a completar estes prémios, que são sem dúvida os mais difíceis desta nova DLC. E pronto pessoal, por hoje é tudo, daqui foi o Rai, espero que tenham gostado, se gostaram deixem o like, deixem o comentário, subscrevam o canal se não subscreveram, partilhem com os vossos amigos, e até ao próximo vídeo e até à próxima live, over and out. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho